Artigo 2º da Lei 6.404. Esse artigo tem três parágrafos e ele trata especificamente do objeto social da sociedade anônima. Lembrem-se, objeto social é diferente de objetivo. O objetivo de toda sociedade empresária é o lucro. O objeto é a atividade realizada pelaquela sociedade ou por aquele empresário para alcançar o seu objetivo, que é o lucro. Então o objeto social de uma sociedade anônima, ele pode ser qualquer um, qualquer um, desde que ele seja lícito e desde que ele seja com fins lucrativos. Então uma atividade que não tenha fins lucrativos não pode ser objeto social de uma sociedade anônima. E uma atividade que seja ilícita, obviamente, também não pode ser objeto de uma sociedade anônima. A sociedade anônima sempre vai ser empresária. É o que está disposto lá no artigo 1º. Só que na verdade está disposto lá a atividade mercantil. Porque a Lei de 1976 e a partir de 2002 migrou-se para, ao invés de diferenciar aquela entre sociedade mercantil e sociedade civil, migrou-se para aquela diferenciação entre sociedade empresária e sociedade simples. Então toda sociedade anônima será sempre uma sociedade empresária. Significa com isso que ela vai poder requerer a recuperação judicial e vai poder ter a falência decretada, dentre outras coisas. O que vai definir o estatuto, o que vai definir o objeto da sociedade anônima são os acionistas e eles vão fazer essa definição através do estatuto social. Então o estatuto social vai ter que estabelecer de maneira clara e específica todas as regras, todos os itens do objeto social daquela companhia. E esse objeto social, inclusive, é o que está determinando lá no artigo 3º, vai poder ser a participação em outras sociedades. Isso. Estando ou não expresso no estatuto social, a sociedade anônima vai poder ter participação em outras sociedades. Quando tiver como objetivo realizar um objeto social ou para se beneficiar de incentivos fiscais. Obviamente, se isso acontecer, ela vai perder alguns... ou a outra sociedade, ela pode, por exemplo, se ela fosse do simples, ela não poderia mais ser. Vai ter algumas implicações, vão ter algumas implicações de ordem prática. Mas do aspecto jurídico da lei de sociedades anônimas, uma sociedade anônima pode ser titular de cotas ou ações de outras sociedades, esteja ou não expresso no estatuto social. Então, esse é o único objeto social que pode ser realizado por uma sociedade anônima sem necessariamente que esteja expresso no estatuto. Tá bom? Esse, então, é o artigo 2º, com os seus três parágrafos e vamos dar sequência para o artigo 3º da lei de sociedades anônimas.